Galera, o diretor da marca PES deu uma entrevista e revelou algumas coisas sobre o PES 2022. Vamos conferir tudo isso neste vídeo. Vamos lá! E lembrando que caso você queira um FIFA 21 e o PES 21 por um preço bastante acessível, vá aqui embaixo e acessem a loja Nova Era Games e use o cupo Fantasma para mais descontos. Não perca, pessoal! Muito bem, galera! Vamos começar aqui a falar um pouco sobre essa entrevista. Para você que não sabe, o Monorito Rossoda, basicamente, pessoal, é o cabeça do PES aí, é o responsável por grandes decisões, enfim. Ele deu uma entrevista muito reveladora, inclusive, na minha visão, falando um pouco sobre algumas coisas que eles pretendem fazer dentro do PES 22 e vou pegar alguns trechos dessa entrevista, que inclusive deixarei essa entrevista aqui embaixo na descrição. Mas vou falar sobre alguns pontos. Os outros pontos deixarei para vocês conferirem e, em breve, muito provavelmente, trarei outro vídeo falando sobre outras questões abordadas, beleza? Mas teve uma coisa que me chamou a atenção e ele falou o seguinte. Planejamos produzir uma ferramenta gratuita para ajudar a organizar torneios de esportes eletrônicos e, além disso, também gostaria de adicionar recursos de streamer. Isso aqui é uma coisa muito interessante, pessoal. Provavelmente, ele está praticamente cravando, né, um retorno do modo comunidade. Eu, particularmente, tive poucas experiências com este modo, né, que teve sua última aparição no PES 13, salve um engano. Mas muitas pessoas vejo comentando que seria essencial o retorno deste modo, pessoal. Isso aqui também seria de extrema importância para você criar torneios. Quem sabe você pode fazer torneios para competições, né? Enfim, tem várias coisas que você pode fazer nesse possível retorno do modo comunidade. Não sei se eles trariam esse mesmo nome com a mesma pegada do último modo comunidade, mas, pelo que ele falou aqui, vai ser um modo parecido, cara. Ele também falou que gostaria de adicionar recursos de streamer, né? E também é muito interessante, até porque hoje não tem tantos streamers, assim, famosos de Pro Evolution, né? Mas, de qualquer forma, se for para agregar, que seja muito bem-vindo. Mas a parte que mais me chamou a atenção é que eles estão fazendo uma ferramenta gratuita para ajudar a organizar torneios. Isso aqui está mais do que na cara um retorno do modo comunidade ou modo parecido com o mesmo. Ele também falou que há algumas equipes italianas interessadas no eSports da Konami. Ele respondeu mais precisamente o seguinte. Há duas novas equipes italianas interessadas nos esportes eletrônicos da Konami e, em breve, assinarão uma colaboração conosco. Ele falou que aqui tem duas equipes italianas interessadas. Não sei se estão interessadas em fazer uma parceria direta com a Konami, assim como a Roma é parceira do PES, por exemplo, né? Mas eu acho que esses clubes estão interessados em ingressar somente no eSports. Pessoal, não tenho certeza, mas pelo menos pela interpretação aqui que eu tive, esses clubes italianos estão interessados em ingressar no eSports. Eu acharia muito interessante também de clubes independentes, se é que podemos dizer assim, ingressar nessa jornada do eSports no PES. Como, por exemplo, poderíamos ver uma FURIA dentro do Pro Evolution, uma INTZ. Enfim, clubes independentes aí poderiam ingressar no eSports do Pro Evolution, mas pelo que sei, atualmente só pode ingressar no eSports da Konami, clubes parceiros e, obviamente, times licenciados pelo Pro Evolution aí. Mas, enfim, pessoal, essas foram as duas questões que eu gostaria de abordar aqui no vídeo. Teve outras questões e, mais uma vez, deixarei aqui embaixo todos os créditos e também a entrevista completa para vocês estarem acompanhando. Muito em breve, pessoal, trarei outro vídeo sobre essa entrevista, muito provavelmente, beleza? Se eu abordar todas as questões aqui, o vídeo tem potencial para ficar muito longo, beleza? E eu não quero isso. Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal e clicar em um dos vídeos relacionados que está aparecendo aí na sua tela. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tamo junto. Fui! E aí E aí